Fala galera, eu quero falar sobre a minha vida a São Paulo, mas antes eu quero mostrar esse gatinho aqui, cara. Esse é um de fufu, como é que é o ronrona alto, velho? Olha como é que ele ronrona alto, olha isso, velho. Olha esse bitelo aqui, cara. Olha só esse fufuxo. Esse fufuxo aqui é o Gerat. Ele é um cruzamento de manicom com persa. E aí eu ganhei do amigo, né, porque ele trabalha com venda de gatos e ele não teria valor pra venda. Mas esse gato, cara, olha isso. É muito fufo, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa minha vida a São Paulo pra receber o Prêmio Best e para o Butantan e para os podcasts, né? Olha, vai ser mais ou menos assim. Em finalzinho de janeiro tem o Prêmio Best. E aí eu queria humildemente agradecer a cada um de vocês por ter botado em mim. Sim, eu tô entre os três maiores influenciadores ambientais do país inteiro. Espero ganhar o prêmio de primeiro lugar. Eu só vou receber isso lá, tá, pessoal? E agradeço muito a todo mundo que votou em mim. Muito obrigado. Hoje eu te agradeço também. Memindo, também agradeço. Você nota que eu tenho um cão de guarda. Esse aqui é o maior cão de guarda do mundo, ó. Você vê que ela, estrategicamente, não tá só... Não é que ela não esteja alerta, mas ela tá embaixo de uma janela. Aí pensa bem. Se o ladrão entra pela janela, ele vai tropeçar no cachorro e bate a cabeça ali e morre. Viu como é que ela é inteligente? É, pois é. Excelente cão de guarda. Caraca. Da onde que eu tinha essas besteiras, velho? Acho que é por isso que vocês me seguem, né? Muita criatividade. Mas vamos voltar aqui a falar sobre o Butantan e sobre o Prêmio Best. Bom, eu estarei lá na cerimônia. Então, assim, quem puder ir, cara, vai. Vai ser muito legal. Estarei na cerimônia. Após a cerimônia, eu vou para o podcast Três Irmãos. Então, já tá combinado com o podcast Três Irmãos. Vai ser muito legal. Também tá combinado com o podcast do Ricardo Ventura. O Ricardo Ventura é fã do canal, cara. Fiquei sabendo esses dias. Ele entrou em contato. Mó legal. Então, assim, ó. Ricardo, tamo junto. Tamo junto. Podcast Três Irmãos e Ricardo. Eu já vou agendar aqui uma data pra gente bater um papo aí. Nessa semana de fevereiro. Tá bom? Ah, Henrique, mas você só vai nesses dois podcasts? Não vai em outro? Não. Não me chamaram. Ah, eu queria que tu fosse lá no podcast do Pirula, do... Como é que é? Os Três Elementos? Cara, eles nunca me chamaram. Então, não. Não vou. Ah, o Flow. Também nunca me chamaram. Então, não é uma questão de eu querer. Eu nunca fui chamado. Entende? Essa é a parada. Então, não fazem questão também fazer o quê? Eu vou no Ventura, que vai ser legal pra caraca. Eu vou no Três Irmãos, que vai ser legal pra caraca. Mas, mais do que isso, o legal mesmo vai ser no... No Butantan. Eu vou passar uma semana no Butantan. Eu já tô combinando aqui com a assessoria do Butantan. Então, eu quero dar uma palestra lá com o meu grande amigo, Giuseppe Porto, que é um fera da repetologia. Aprendi muito com ele, né? Aprendi muito com ele. Além do mais, eu quero rever... Eu quero passar no laboratório da Selma. Selma, eu vou passar aí, hein? Eu vou passar aí. E do Otávio Marques. Cara, olha os nomes que eu tô falando. Giuseppe Porto, Selma, Otávio Marques e Kiko. Não pode esquecer aqui do Kiko, velho. O Kiko... Ó, vou contar uma história do Kiko. Eu ainda era aluno de mestrado, quando eu conheci o Kiko. Cheguei lá no Museu do Butantan. E aí, assim que eu cheguei, a gente foi se apresentar pro chefe, né? Do museu, que era o Kiko Franco. E aí eu falei assim... Eu e minha esposa nos apresentamos, né? Pra fazer pesquisa. O museu era enorme. Então você tinha que pegar o material pra fazer análise. Antes de pegar fogo. Infelizmente, pegou fogo. E aí eu cheguei lá e falei... Olha, Kiko, a gente tá aqui. Viemos do Rio de Janeiro. A gente tá fazendo essa visita pro mestrado da minha esposa. A gente queria analisar as peças do museu. Gente, vocês não têm ideia de como é uma coisa de museu. Fica uma pessoa do teu lado ali o tempo inteiro. Pra você agendar, é um problema sério pra você agendar. É, assim, muito burocrático. Muito burocrático mesmo. Cara, o Kiko recebeu a gente como se nós fôssemos o embaixador do Brasil. Nós éramos míseros estudantes. E ele recebeu a gente como se a gente fosse embaixador do Brasil, cara. Chamou a equipe dele e falou... Olha, fica com esses dois aqui e dê toda a assistência que eles precisarem. Aí, foi o mais incrível. Mágico. Você até arrepia, velho. Mágico. O pessoal do Butantan, do museu do Butantan, recebeu a gente com carinho. Vocês não têm ideia. A gente não conseguia ir embora, velho. E é por isso que eu adoro São Paulo. Eu sou o carioca que mais gosta de São Paulo de todos. Inclusive lá, hein, tá? Me deu abração aí pro pessoal do Encontro de Aquarismo. Foi muito legal o Encontro Internacional, onde eu palestro de vez em quando. São Paulo também, eles não me deixam embora. Mas no Instituto Butantan foi especial. Fiz grandes amizades no museu do Instituto Butantan. E o pessoal não me deixava embora de jeito nenhum. E, pô, no último dia, eles pagaram, juntaram todo mundo e rolou rodada de cerveja. Claro, fora do Butantan, ok? E aí a gente jantou. E teve... Cara, foi muito legal conhecer aquela galera toda. Foi algo fenomenal. O Butantan é mágico, pra vocês não terem ideia. Quando eu falo do Butantan é que os meus olhos brilham. É porque realmente é uma coisa muito mágica. É mágico. As pessoas são mágicas. E o Kiko que me recebeu lá, cara, foi assim, maravilhoso, né? Sem contar que eles são... Eu converso com eles como livro de cabeceira. Já falei isso pro Otávio Marques. Eu falei, Otávio Marques, eu converso com você com livro de cabeceira. Você nem sabe, velho. Porque eu fico olhando teus livros lá e são maravilhosos. E eu queria lembrar também que os nossos herpetólogos são melhores que os herpetólogos dos outros, hein? Porque, afinal de contas, o grande trabalho da herpetologia tá aqui no Brasil. E esses nomes que eu falei aqui. Selma, que é a chefe lá do laboratório. Que a gente tá fazendo aí uns artigos juntos pra sair. Caraca, Selma, então, tá no meu coração. Eu não tenho nem ideia, cara. Que pessoa fantástica. Que pessoa maravilhosa. Que pessoa linda. E o meu querido Otávio Marques, que assinou o livro, né? Pra gente. É um dos maiores herpetólogos do mundo. Então vai ser muito legal estar no Butantan com vocês, né? A palestra, ela é gratuita, ok? A palestra dela é gratuita. Não pode cobrar. Mas vocês estão livres. Eu espero vocês lá. Eu ainda não sei dia. Não sei data. Eu sei que vai ser no início de fevereiro. Onde eu estarei no Butantan pra fazer uma série de filmagens. Com as serpentes e vou passar nos laboratórios. Quero encontrar grandes amigos como o Mário Antiauspi. O grande gênio da herpetologia. Eu vou encontrar com ele lá. E vou encontrar com outros amigos do Butantan. Que é, assim mesmo, eu acredito que seja, pelo menos a minha casa de coração é o Butantan. Vai ser muito legal. Já tô combinando tudo aqui com a assessoria de imprensa. Vai ter vídeo novo no canal, né? Lá com os bichinhos de lá. Eu tô muito contente. E eu espero que vocês também estejam muito contentes. E volto a lembrar. Vai ser gratuita a minha palestra. Então você não paga, ok? Eu tô pensando em fazer uma vaquinha para o meu custo de ida. No Butantan, né? Em São Paulo. Aí, essa vaquinha é pra tudo. Eu não posso cobrar. Não pode ser cobrado nada pro Butantan. Mais uma vaquinha pra me ajudar aí na despesa de ir no podcast. Passar nos programas e tal. Depois eu passo, penso numa coisa legal. As datas, eu ainda não sei direito quais são as datas, ok? Mas eu sei que vai ser início de fevereiro. Então se preparem para ir nessa palestra com o Giuseppe Porto e o biólogo Henrique no Instituto Butantan. Vai ser legal demais, cara. Pode ter certeza. Eu vou adorar, vou amar. Vai ser muito legal eu encontrar com vocês. E, pô, vocês vão receber a palestra do grande Giuseppe Porto. E também do biólogo Henrique. Vocês vão poder me ver. Quem que tiver o meu livro, pode levar que eu vou autografar. Quem não tem meu livro ainda, você compra na Amazon. que é o livro As Serpentes Mais Famosas do Mundo. É um livro maravilhoso, lindo demais, ótimo presente de Natal. Eu sugiro capa dura porque realmente é bonito. Mas eu vou logo te dizer, é um livro que você não vai querer que ninguém toque nele porque você vai ficar com ciúme. Porque é lindo demais. As fotos são lindas, tudo é muito lindo. Então tá aqui combinado com vocês, tá? Eu estarei em fevereiro. Nesse fevereiro no Butantan. E a gente vai marcar de se encontrar. E vai ser legal, e vai ser gratuito dentro do Butantan. Vai ser maneiro. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz com tudo isso. Ah, e se eu ganhar o primeiro lugar no Ibex, eu já tô de cara dedicando a todos vocês aqui. Um abraço. Muito obrigado. Eu desejo de todo o meu coração que você que tá me assistindo seja muito feliz hoje e em todos os dias da sua vida. Tamo junto aqui, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.